Chupa Quedinho, chupa, chupa Quem é avionceiro, grita ui! Gente, hoje estamos em Apodino, Rio Grande do Norte Ontem foi a festa do Dois de Baus, hoje é a festa do Aviões Hoje é a festa do Rio Grande do Norte, continua sendo a festa do nosso forró e do nosso Brasil Solange, Xã de Avião e aqui sentadinho aguardando café do Duis de Baus Fiz uma matéria com dois de baus e o outro, coloquei ele para fazer aquele prato só naquela gente Não, eu tive que mandar comprar aqui, eu já pude, café descafeinado Para minha Rover's café aqui, meu irmão, pode comprar um solom Que a gente gosta de café, né? Café, 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 não é? Nós vamos tomar desse café e nada, isso não é porque eu não consigo ter um solom Não, 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 não ataca na bc Ah, é um prêmio aí aí a gente lembra as raízes melhor não existiu isso a gente tomar um café ver e pronto quantas vezes aqui nesse parque então eu e d'orgival quando dava a gente nem tocar com estrelíveis a gente tocava três horas aí tava intervalo aí a gente saia atrás das barraquinhas aí tinha aquelas barraquinhas aí tinha que os que na bahia a gente chama de quente e frio que são as garrafas técnicas e a gente parava ali pra procurar o cafézinho quente era eu gostei marcelio e a gente ia procurar café o pãozinho para a gente tomar café ele sempre adorou eu achei que fez uma coisa que eu achei bem bonito depois todos nós fizemos a mulher é o dono café a nossa nossa é uma das entrevistas do gozo na tv você falava aí o seu tempo eu perguntei jane com seu grande sonho você só tem um sonho que foi realizado espero que seja breve mas não foi um breve e eu entendo que é devido à agenda de shows você disse eu quero voltar à minha terra porque eu saí do anonimato eu quero voltar à minha terra eu quero mostrar o povo e quero recompensar o meu povo através de um show beneficente e esse momento chegou aí as pessoas questionavam mas uma segunda-feira porque não sábado porque não uma sexta mas quando a banda chega um determinado patamar e quando a pista se torna reconhecida mundialmente as pessoas fazem a segunda domingo um sábado com uma sexta sem dúvida a gente está muito feliz é que o normal dando sempre faz esse show a cidade dele eu tinha meio que uma inveja branca disso porque eu sempre quis mostrar a aonde eu cheguei a favor do trabalho pra minha cidade sem cobrar ingresso e todo mundo sabe da dificuldade de algumas pessoas como foi sua também é o que não tem direito para entrar numa festa mesmo se tem 30 reais ou 20 não tem esse dinheiro e eu queria trazer a banda para mostrar para o público e eu pensei não vou levar pra praça só voltar na praça para contar sem ajudar ninguém acho que não tem graça então eu pensei em colocar no público fechado né a gente o Dorival fez no estado lá um custado aqui não tinha como fazer então fiz aqui no parque maquejada e o ingresso 2 quilos de alimento tomada do leite tá aí no estado tenta quase que 7 mil pessoas aí dentro da casa e estou muito feliz você me falava uma vez então o Dorival presta atenção nessa o chefe falou que uma vez ia para uma festa no real se não sei se o Renan Terribles chegou a tocar no real se mostraram que ele ficava próximo prédio acessando então ele disse que foi pra uma festa quer dizer ele foi observar o lado de fora que não tinha dinheiro pra entrar e via aquele povo lá e tudo e uma simples batatinha uma pipoca não tinha dinheiro pra comprar isso nem dinheiro pra entrar na festa eu ficava só vendo o governo vai sair aquela coisa toda e um dia ele disse eu vou realizar um dia o meu desejo eu quero tocar no real se não existe felizmente ele dizia o real se e o álibi o álibi de bala são dois locais e como um dia eu me realizar profissionalmente eu quero voltar e cantar e quero desse depois de mim o álibi você não chegou a cantar não quer eu quero tocar no meu bem verdade é o álibi sim que hoje ele já viveu a ideia do arena eu tenho que passar mas você viveu você viveu isso aí quando hoje você retorna a cidade você percebe tudo isso hoje em volta a palavra mais citado o nome mais citado hoje o chão está em acudir voltou a acudir está fazendo uma festa beneficente passageiro é a segunda foi eu passei o dia que hoje foi duas rádios eu não fui na rádio que eu trabalhava na rádio que eu trabalhava na rádio que eu agora tô tá tudo mudado lá de um perfeito computador dentro do meu temperatório já parei de cd 5 md pá 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 como é que você viu como é que você viu esse problema hein promete aí galera falou boa tarde estamos já no dia 91.3 em balas da tarde com e aí eu cheguei na rádio hoje assim comecei a falar a rádio chegou a galera para tirar foto então eu realmente estou em casa fui na outra rádio também e é muito bom você voltar e reconhecer o trabalho de ser feito geralmente a sol sabe disso é quase potiguar e o dojal também geralmente o povo aqui do nosso estado não dá valor a gente assim para quem é artista da terra porque a gente só usa os artísticos apesar de você que você e o dojal vem quebrando muitos barrigos pois é e eu já conheci o dojal e a conversa parece muito que a gente tem que ir para fora para poder voltar como alguém na sol também da sua polícia na terra dela e aqui no Rio Grande do Norte também então isso é bom e é ruim para a gente provar que a gente tem que entrar ali sempre para fora e tem que voltar eu queria me prolongar mais mas deixa eu fazer essa pergunta bem rápido as pessoas que não acreditaram no seu trabalho você guarda mágoa aqui é o mundo acha que mágoa não né mas eu acho que é assim mágoa não mas eu não esqueço não esqueço não esqueço não esqueço assim eu passei você é do tipo de coisas absurdas assim como ele mas eu eu só eu passei com muita de muitas bandas de muitos empresários de pessoas teve uma situação eu tinha 16 anos na época 17 anos e aí eu tava naquele sonho de ser cantora de cantar e tinha uma uma banda que eu cantava que era um grupo de verdade era Luiz claro de companhia e tinha eu e outra cantora cantora já estava e eu estava indo é cantar junto com ela e ela tinha uma voz mais aguda e eu tinha uma voz mais grave e não tinha cantora na Bahia que tivesse a voz grave e aí estávamos ensaiando e tal e a banda tinha sido convidada para gravar um LP com algumas bandas novas para ser projetadas na Bahia e aí eu passei e eu vi quando o dono da banda o Luiz Cláudio chegou e disse assim eu não sei que no fundo no fundo ele tinha razão porque assim era um começo era muito difícil eu sei que ele tinha razão mas aquilo para mim naquela hora doeu bastante eu não eu não guardo uma água eu não esqueci mas a gente não esquece mas eu não guardo uma água assim não tenho raiva mas aquilo na época me doendo e me serviu de lição para que eu melhorasse e chegasse até aqui vivendo uma vida para e aí hoje quando nós já tivemos um encontro ele olhou para mim e disse olha onde você chegou né então para mim aquilo ali foi uma escola de ter ouvido aquilo de ter passado por ele é bom nós vemos uma coisa parecida alguém já chegou para mim disse que eu nunca seria um locutor jamais iria fazer um horário nobre televisão por isso que é sensual então eu segui como locutor da mesma forma que você seguiu como locutor estou no cantor hoje eu faço um horário nobre tem um rádio tem um tv que eu considero realizado e a pessoa que eu me perguntei hoje é isso amigo ele está para você que é bom Deus abençoe muito bonito o seu gesto viu aí vou dar a sua lancha e quando for vamos fazer vamos seguir aqui eu vou passar e dar de tarde fala lá que o meu prefeito já lá conheço tá certo então a gente vai fazer sua participação hoje também né garoto depois do café né então pronto gente aviões no forró aqui nos bastidores daqui a pouquinho no palco para esse povo apodiense para o Rio Grande do Norte para nosso portuguai né nosso povo portuguai vamos fazer uma festa bacana e todo mundo que vem vai curtir vai dançar pra valer quer ver um avião que chegou em Apodi a ilusão dá mais fechou canta meu apodi que o filho faltou e vai o tipo cachorro no osso filhão fez um velho fica orgulhoso eu me dei bem uma morena e uma loura ela fez uma vez adorou e agora canta meu apodi já quer não agora vai vai e não quer mais fazer amor só eu e ela agora eu ela é amiga dela vai agora eu ela é amiga dela vai agora eu ela é amiga dela agora eu ela é amiga dela agora eu ela agora eu ela agora eu ela pode chegar fica a vontade que a casa é minha porra vai ela é a pegada do avião vai 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 para a riqueira vai sai do meio que eu tô passando parece loucura amiga eu vou te contar por favor acredite a mina que eu fico é louca me sombra realizar um fetiche parece loucura amiga eu vou te contar é a mina que eu fico é louca me sombra realizar um fetiche eu me dei bem eu me dei bem tô tipo cachorro no osso respira olha que eu me dei bem com a morena e um amor calor e agora viciou já já não quer não agora eu ela é amiga dela agora eu ela agora eu ela e não gente aqui dos bastidores dessa festa onde o Xande realiza na cidade de Apodi é primeiramente com prazer eu acabo conhecendo o pai do meu amigo Xande Avião tem primeiríssima mão pra turma que confere o Forza na TV como é o nome do senhor? José Alexandre da Silva José Alexandre da Silva então o nome do Alexandre é Alexandre Filho e José Alexandre da Silva Alexandre Filho e José Alexandre do pai então no caso o Alexandre é o José Alexandre né é José Alexandre José Alexandre é menino uma coisa o senhor hoje vê um filho ele já citou tantas e tantas entrevistas é que o senhor é um exemplo mostrava o quanto das canções que o senhor gosta de ouvir e muitas delas ele chegou a colocar no palco como pai é realizado com o sucesso que o filho vem fazendo hoje? é realizado sim pra mim é um grande prazer que eu tenho na minha vida e principalmente nessa cidade aqui que a gente foi bem dizer a gente foi criado aqui dentro é um prazer cada vez que a gente vem aqui todos os clubes que ele bota aqui é lotado de 5 a 100 mil pessoas graças a Deus é um prazer que a gente tem toda cidade que a gente chega desse jeito e aqui em Apodi principalmente que é mais querido do mundo em todos os lugares eu digo uma coisa aí o que mudou na vida do senhor José Alexandre depois do sucesso do avião de forró e tendo a frente o seu filho como cantor rapaz mudou duas vidas acima do que a gente vivia né porque graças a Deus a gente vivia na emprestada não tinha nada e depois disso Deus mostrou um bom caminho e da saúde a gente e o resto não falta nada tudo que a gente quiser graças a Deus a gente tem em relação as pessoas né no modo de as pessoas cumprimentar o senhor todo mundo chega e diz olha o pai do Xande tem isso muito acontece tem demais demais tem hora que eu me escuto dizer que sou rapaz você é porque eu aviso dizer que você é rapaz mas eu não sou porque na maior você é não tem o que tirar não ele todo já que você tá dizendo que é pra mim é um grande prazer que eu tenho tá dizendo ser um pai muito famoso graças a Deus não diga todo mundo que a gente tem que andar mais menos possível é melhor né mas é um prazer agora me diga uma coisa mas o senhor também gosta de dar umas arranhadas com um instrumento ou cantar não canto nada eu sou o Pneurubu um abraço ao senhor tudo de bom tá bom amigo prazer olha aqui também eu sou que aqui tá só a família né e você é o? tio tio, como é seu nome? Edilson Edilson, você também mora aqui Apodi? não, eu moro em Pau do Soerra Pau do Soerra hoje as pessoas chegam muito pra você perguntar assim olha lá vai o Edilson do tio do Alexandre dizem muito isso? muito, muito tem gente que chama de Xande olha o Xande Xande pra lá, Xande pra cá sempre e sempre uma conversa informal com ele você já comentou alguma vez sobre isso? o que é que ele diz? várias vezes ele faz sorrir ele diz tá pegando carona no meu espinhaço né? é fazer o que né? você acha que o Xande mudou de quando ele de quando ele morava em Apodi na vida do Anonimato pra hoje? não, pra gente continua a mesma coisa tem uma personalidade mudou ou não? pra mim não mudou nada pra família tá sempre a mesma coisa ele é uma pessoa que ajuda a família? sempre, sempre, sempre na hora que um precisa falar com ele ele sempre gosta de ajudar sempre, sempre tudo bem, quem que tá mais da família aqui? sua esposa? tudo bem? pessoal aí? é e quem mais ali? ali pessoal? os seus colegas amigos né? então pronto estamos aguardando esse jazzo que ele teve hoje ele já tinha conversado com a família alguma vez? o que tinha vontade de fazer? já, tinha conversado há muito tempo só que a gente não imaginava que era agora há pouco tempo pegou a gente de surpresa né? pra gente assim a gente nem imaginava que ia acontecer que o pessoal era só da outra né? da Dojival aí aconteceu isso aqui eu acho que a população de Apodi foi muito bom tem alguém solteiro aí? e bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro e aí? e bota a aliança no bolso e vamos quem tá solteiro e tá feliz no Apodi joga a mão pra cima e vai e vai vai e vai e vai e vai e vai e vai mas essa vai especialmente pra quem é meu amigo pode ir e sai de casa escondido quando eu era novo eu não podia gastar agora que eu tô bem eu quero aproveitar pra mulher jogada presente é um calmante não deixo lá de casa e nem abandona amante eu tô bancando mesmo eu tô pagando tudo apaixonado em casa e Apodi eu sou o que? vai vai e bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Apodi e bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro valeu eu Isaías hoje você que acreditou no trabalho do Xande onde você no anonimato também e o Xande no anonimato você apostou num projeto sonhou num projeto e o projeto se realizou quando volta essa cidade hoje como uma forma de recompensa pro povo aqui no Rio Grande do Norte também passageia seu ego em saber que você tem uma passada de culpa uma culpa boa nesse trabalho? boa noite a todos prazer em falar com você na verdade assim eu agradeço primeiro a Deus assim agradeço cidade de Apodi me sinto muito feliz por Apodi me dar o filho que me deu eu falo sempre que Xande é meu filho pode ser de sangue mas me sinto um pai pra ele e agradeço a Deus a todos os dias ter conhecido esse cara que leva a cidade de Apodi pra todo o Brasil e lembro como fosse hoje há 13 anos atrás quando praticamente ele era um menino né quando eu falei pra ele que ele ia ser o maior cantor de porró do mundo e fico feliz por realmente ele ser o maior cantor de porró do mundo não só levar a cultura nossa do Ceará pro Brasil como levar nosso porró e vender a cidade de Apodi como ele faz hoje Apodi uma cidade conhecida nacionalmente hoje com certeza o Xande tem uma boa parcela de tudo isso e fico mais feliz ainda pela iniciativa que ele teve pra fazer esse evento pra ajudar toda a galera aqui de Apodi estou muito feliz por ver a quantidade de gente que está aí então isso não tem preço me diga uma coisa quando você quando ele chegou com esse projeto a ideia de fazer o show como hoje ele não é só uma peça integrante na banda mas sim é um conjunto vocês todos trabalham e sabem que a banda tem que trazer um retorno no lucro financeiro quando esse projeto chegou e ele apresentou não houve barreira de ninguém? não de maneira nenhuma é eu acho que ele eu acho que foi uma das melhores decisões que ele pode ter tomado no último tempo em ajudar o povo de Apodi e prova mais ainda o amor que ele tem pela cidade dele de maneira nenhuma ele manda tão na banda quanto a gente e talvez mãe até mais que a gente mesmo quero toda hora parabenizar ele por essa atitude de fazer esse grande evento aqui e outras pessoas me procuraram mas não queria fazer esse evento aqui queria que fossem cobrando ingressos e eu não aceitei e nem ele também não era do que ele queria então fiquei muito feliz com essa galera estar aqui doando alimento para ajudar as pessoas que realmente precisam eu sei que você está muito ocupado com sua organização aqui mas deixa eu te perguntar uma coisa é sinto pelo menos dois momentos que aconteceram seu Eruxane que foram os mais difíceis que não conseguiu sair da memória até hoje primeiramente quando realmente Deus tocou que ele seria o cantor e a maneira da primeira ligação que ele fez há três anos atrás quando ele me ligou de Apodi ou de Mossoró já perguntando se era aquilo mesmo que eu queria ele só tinha 50 reais e não tinha nem almoçado se realmente era se não ele voltava de Mossoró eu falei venha que Deus vai abençoar que você vai ser o maior do Brasil e hoje é mas mesmo quando a banda foi lançada vocês tiveram uma dificuldade por mais que a banda tenha aceitação vocês tiveram um momento de dificuldade e essa dificuldade que nunca saiu da memória qual foi? não é encontrei muitas barreiras né que na verdade a gente não encontrou nenhum apoio de ninguém em todo momento as pessoas não acreditavam no projeto aviões de forró tanto o Xande como com a Solange e as pessoas criticavam muito por ela ser gordo e o Xande e as pessoas falavam que não ia pra lugar nenhum com o Sol mas eu acreditava muito no talento que eles tinham e na humildade e nas pessoas que eles são é tanto que até hoje continua sendo os mesmos e acho que é uma das maiores virtudes de um artista é ter caráter é uma das maiores riquezas que um ser humano tem e eles pra ser artista pra mim é isso é o maior presente que Deus pode ter dado a eles e a nós também as pessoas comentavam assim tipo o aviões já pensou em parar? aí eu pergunto a você o aviões já pensou em parar? não o aviões vai parar no dia que eles dois quiserem no dia que o Xande e o Sol disser assim eu não quero mais continuar no aviões nós vamos montar essa estratégica de ter um ano, dois anos e parar eu não quero que o aviões continue no momento que ele nasceu grande ele vai permanecer grande no dia que ele disser assim eu quero parar nós vamos anunciar o final de aviões de forró e tenho certeza que isso tanto vai ser do Xande como do Sol não vai ser de qualquer jeito eu jamais quero ser várias bandas por aí que ficam rodando no Brasil todo toca o nome eu não quero ir embora não tenha nascido em Apudim ele faz questão de dizer que é filho do Apudim aí o São Carlos está comigo ao vivaço aqui em Apudim estamos aí pai simão recebam com maior carinho a maior cantora do Brasil Solange Almeida sofro de resseca mas não tô de amor óh óh simbora, para Patipur! sol pantalla Agda Hadassah o Vitão Pus Ŷtouta só Agda nunca demonstrou interesse pela música igual a Rafa igual a Rafa eMinho quando foi um ano pra cá lá no meu aniversário como Cowboy cantou comigo cantou tontos e loucos quando ela botou a voz de microfone eu me assustei eu tava bêbado fiquei boa na hora Eu não acredito nessa voz da minha filha não Não, mas é A gente fica bem A Rafa também foi desse jeito Eles surpreendem a gente, né? Ainda tem sabor Do teu beijo em minha boca Ainda lindo do irmão A careça da minha pele E eu não quero seguir assim Pensando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que eu acordo contigo na cama E eu não quero seguir assim Eu achei ótimo O Isaia que me falou Achei uma grande atitude dele Eu vim de Fortaleza presidiar Achei muito legal, pessoal Ele é daqui, né? Achei ótimo Bom, já que ele vive em Fortaleza Uma festa beneficente como essa Foi muito bonita a parte dele Pessoal legal, bonito Todo mundo junto, ajudando Foi especial hoje Eu queria parabenizar a Alexandre Por essa iniciativa Um caso Pro bem Um caso Da cidade Um filho de Apundi Então assim Que esse exemplo se repita e se repita É, é maravilhoso estar aqui É maravilhoso estar aqui porque A gente acompanha a história do avião Não a história dele aqui Mas a história dele lá fora E Apundi está de parabéns Porque tem um artista Que é humilde e hoje reconhece Da importância De onde ele veio E a polícia hoje ele está aqui Fazendo essa festa Ele está de parabéns A cidade é de parabéns Porque tem um filho Que merece dar orgulho A sua cidade A sua raiz Hoje o Alexandre Ele dizia no meu programa de rádio Que hoje estaria satisfazendo aqui Dois desejos Que eram Fazer uma festa Sem ingresso pago E ao mesmo tempo Ajudar as famílias de Apundi Isso é importante Muito bacana É uma pessoa muito nobre Muito bonita Vai ajudar muitas famílias E vai ficar marcada Para a história de Apundi Porque elas são maravilhosas Nobre de tudo A festa Que é chancenal Chancenal Parabéns Hoje ele é um ícone Na música do forró Ele é um ícone Na música do forró Uma pessoa que tem Que tem muita alegria Para trazer felicidade Para todos nós O avião é diferente Ele é o homem É o cara Como a maior banda De forró do mundo Esse cara aqui É da terra de Apundi Resolviu fazer Uma festa beneficente Para ajudar A todos O pessoal da região dele aqui Uma coisa muito bacana Só tenho a parabenizar a ele E a todos os empresários dele Muito bom É show de bola O pai de Xande é pai outro Rapaz, a Verde Forró é uma banda sensacional Uma das bandas melhores do mundo Eu tô na terra de Xande Eu tô na terra de Xande É aviões Solange Vitória de Val Nadia do Dago do Bode Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você Agora está sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Eu vou pra fudir Tem dó de pau e avião Mas isso passa Passageiro Se fosse amor Tenho certeza Sabe o que fazer Eu não me entrego Passiflite Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Você sabe o que fazer Eu não me entrego Não posso mais ouvir Qualquer pessoa Sabe o que eu quero dizer Calma É só luz Eu prometo Você não vai se arrepender E aí? Olha, eu vou te dar o que quiser Porque o nosso amor combina Vai ser gostoso Te amar Eu quero um beijo Eu quero um cheiro Será que só longe me dá Eu vou te dar o que eu quiser Não puxa não Eu sempre soube te amar Eu quero um beijo Eu quero um cheiro E o borró acaba de conversar Ei, coxa o meu forte Gente, dessa festa linda aqui em Apodi Eu acabo encontrando meu amigo Raí Raí, você é uma das grandes referências também Hoje nessa festa que o Xande faz Beneficente Aqui na cidade de Apodi A gente sabe que você O Xande O Dojival Entre outros tantos artistas Portiguares Conseguiram levar o nome Do forró para o Brasil Saindo Mostrando que não saia só de Ceará Saia também no Rio Grande do Norte É, garoto Oi, gente, maravilha Primeiro que tá do parabéns O Dojival ontem Ontem que ele arrebentou Lá em Olho d'Água dos Bojos E hoje o Xande também Tá do parabéns O cara que já vem de parabéns Também no sucesso Ele tá do parabéns E hoje eu tô aqui Eu podia vir curtir o avião Vim também vir ajudar a galera Trouxe minha feirinha também aí Vai, galera E sobre o nosso forró É muito bacana, cara Fazer isso aí Eu até tenho essa ideia também Fazer na minha cidade também Se Deus quiser em breve Fazer essa ideia Porque acho que é uma coisa Que é bacana pra gente Ajudar a galera E trazer os forrozeiros também E a gente vê Quando um artista Ele sai do anonimato Ele conquista o Brasil Ele volta à cidade E consegue Movimentar tudo isso É muito bacana Mexe com o ego da gente, né? Com certeza Mexe sim Não só aqui Eu participo de várias festas Beneficientes que a gente faz também Que os amigos da gente fazem Que me convidam Isso é uma coisa bacana Porque o forró também pode contribuir Também nessa onda aí Porque se tem os outros estilos Que faz, o forró também faz E nós faz, é bonito também Tá certo Raio, eu quero dizer Que eu gosto de você de graça Valeu, meu filho Obrigado, tamo junto É nóis Valeu Saiba que eu sei que há Saiba que eu sei que há Ainda pensa em mim Quer lugar por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Ai, eu sou o Carlos A carne é fraca E quem está aqui do meu lado Fiquei sabendo Vai Vem aviões do forró Vem vinha por dia Daquele jeito que nós gosta Arte digital Vai, bora, sério É a ferrada do voodí Riqueno Meu amigo, o senhor viu Sofreram, meu irmão Ouvi falar que você está de namorado Mas é só passar tempo Pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro Cara que sou eu Eu também soube que você Até anda chorando E se maldizendo Que estou fazendo Andou reclamando Porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Quer lugar por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar E do meu lado E do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim E do meu lado Fiquei sabendo Jonathan Jonathan Ele não trata ela bem E nunca lhe deu uma flor Não leva pro cinema E nem só faltar a mão Chegou o chão de avião O gordinho gostosão E aí a pude E aí a pude E aí a pude Olha que é 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 Carioca Ele não chama ela de linda Não vai jantar Pergunta pro seu dia E como ele está Chegou o Isaiá CD O dono do avião E o hotel é o quê? Olha que é É bom demais Olha que é Olha que é Bora pra checar É a pilãozinha por dia Meu amigo Juro da PF Esquadrão da mídia Estrela CD Tudo CD Bode, 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 bode No paredão Ele não chama ela de linda Não vai levar pra jantar Seu dia Resenha do RN Tá aqui no meu pude Chegou e deu pressão E o hotel é o quê? Vai Olha que é Vai Olha que é Carioca Ele não chama ela de linda Nunca leva pra jantar Não pergunta pro seu dia Chegou o senhor no avião O gordinho gostosão Carioca Olha que é Olha que é Olha que é Sábado tem aviões em Nimueiro E todo mundo convidado lá Vamos destruir aquilo Simbora meu pude Simbora meu pude